Se o céu nasceu para as estrelas Se o céu nasceu para as estrelas E o jardim para as flores Mais uma vez nós cá estamos E um bom dia meus senhores E para os apresentadores Já fui ao São Bartolomeu Mas que tema tão bonito Nem és cristão nem és judeu E atenção ó Diogo Quem te galoas sou eu Para o povo que percebeu Para o povo que percebeu Soraya tu tem cautela É hoje na praça da alegria Que te vou dar uma galadela Olha tu toma cautela Olha tu toma cautela Nem és magro nem és gordo Então eu sou a galinha E nem caias no enguado Olha vai ser no camarinha Que eu volto para parto a dor Seja magro seja gordo Seja magro seja gordo Que eu tenho o meu golpe de vista És galinha puideira E eu vou-te tirar a crista Olha que dá uma pista Olha que dá uma pista E és um bom companheiro Também se não serves para nada Vou buscar outro ó galinheiro Sou um rapaz bem verdadeiro Sou um rapaz bem verdadeiro Tu vê se prestas atenção Sou um galo em condições Olha sou um galo capão Se calhar tu tens razão Se calhar tu tens razão Olha o que eu vou falar Um galo em condições O que acabei de escutar Quero ver se tu à galinha Tens pedal para pedalar Neste modo de se encantar Neste modo de se encantar Somos juventudes, somos novos Cantadeira, olha e amanhã E na te vou a ver a pôr ovos Mas que rapazes tão novos Mas que rapazes tão novos E olha, toma cautela Continua a escola da inha Vais parar e há panela Uma forma bem singela Daquela que tu falastes Uma forma que é bem singela Tu deves ser bem gostosinha Numa ruas de cabidela E tu já dás de por ela E olha que por ti preciso Para cantares à minha beira Olha, por ti eu preciso Não te achas cá de galo Ou de logo és um garnizo Nem arte do improviso Nem arte do improviso Espera aí que eu já te calo Olha que eu sou solidário E empresto-te a perna do galo Olha que eu nem te calo Olha que eu nem te calo Até eu estou a gostar E a perna olhem cá do galo Do que tu foste falar Se for como a tua do meio Para baixo ela vai virar Está na hora de acabar Está na hora de acabar A perante e a tua dos bós Foi bonito nós cá estarmos E enalteço a minha voz Minha gente obrigado Aos que acreditaram em nós Música 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 Música